Olá, Starzinhas! Capitulando tudo, vocês já entenderam também está no título. Hoje eu vou gravar minha rotina fitness pra vocês. Eu tô saindo, eu tô arrumada assim porque eu tô saindo pro mercado. Eu tô arrumada assim pro mercado, gente, porque eu vou tirar umas fotinhas também. Então eu não vou... Ninguém vai com delineado pro mercado, né? É só fazer um delineado pro mercado. Enfim, voltando ao assunto do vídeo. Pra quem me acompanha desde o início da quarentena ou há muito tempo, sabe que eu comecei a fazer exercício na quarentena, gente, que eu falei assim. Eu quero ser fitness, então eu comecei a fazer exercício no início, tipo março... Ih, burra. Março e abril eu comecei só a fazer exercício, comia muita besteira. Era hambúrguer, era açaí todo dia. Então não adiantou em nada eu fazer o exercício. Não adiantou definitivamente em nada, gente, porque eu fazia exercício e engordava por causa daquelas comidas que eu comia. Aí depois de um tempo, agosto, dia 3 de agosto, eu comecei a dieta séria. Tipo, séria... Série, bem séria, gente. Comecei a fazer nutricionista e ela passou as comidas que eu tinha que comer, que eu não tinha que comer e aí começou o processo de emagrecimento, gente. A partir de agosto até agora dezembro, porque eu tô gravando esse vídeo hoje que dia. Sete de dezembro, é fez, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fez cinco meses que eu tô de dieta. Fez cinco meses, dia 3 de dezembro. E nesses cinco meses eu emagreci 11 quilos, gente. Eu emagreci 11 quilos com todo o contexto, com a dieta e com o exercício. É, eu tava saindo pra caminhar... Eu tava porque eu dei uma parada nessa última semana, mas eu vou voltar hoje, hoje é segunda-feira, tipo, segunda-feira começa tudo de novo, mas é de verdade que eu... Sabe aquele ditado? Segunda-feira... Gente, segunda-feira eu vou começar a minha dieta. E só ia segunda-feira, eu dei um ano todos os dias. Aí eu tava saindo pra caminhar todos os dias. Eu comecei com a minha tia, a vida de fitness, que é uma vida... Não é fácil, gente. Não é fácil, tá? Mas... É, eu vou explicar pra vocês ao longo do dia pra não explicar tudo na abertura. Enfim, eu vou gravar tudo pra vocês, o que que eu vou comer. É, eu vou no mercado fazer as compras pra... O que que eu compro de comida. Vou também gravar a minha caminhada, vou gravar tudo pra vocês. Então, se você quer assistir, vamos lá! Bom, antes de começar, de deixar o seu like, se você gosta de vídeo, se você não é um canal, se vocês ainda não são inscritos. Gente, eu tô trazendo esse vídeo como definitivamente um aprendizado, porque se você quer emagrecer, você consegue, gente. Por quê? Eu não... Eu vi essas meninas emagrecendo rápido e falo assim, ó. Gente, eu não vou conseguir. É muito difícil, é muito difícil ficar sem comer. Mas, é... A minha trouxenista, ela traz um negocinho lá, que você pode fazer o dia do lixo, que você come o que quiser. Sábado ou domingo, geralmente, final de semana. Eu comi o que eu quero, gente. Domingo, por exemplo, eu... Na verdade, eu fazia sábado ou domingo dia do lixo, era só um. Só que a minha mãe falava, você é criança, você come o que você quiser sábado e domingo. Eu comia hambúrguer, saí, sorvete, um monte de coisa sábado e domingo. E segunda, voltava tudo de novo, gente. É... Não... Eu achava que era mais difícil. Mas, é... Você fica assim, ó. Na expectativa até chegar sábado e domingo. Na primeira semana de dieta, eu emagreci um quilo. Já tava feliz ali. Gente, eu emagreci um quilo! E depois que começou... Eu levei um susto. Era o meu tio, gente. Mas eu vou falando pra vocês, ao longo do vídeo, porque eu vou lembrando também, porque eu esqueci tudo que eu tinha que falar agora. E vou falando o que a minha nutricionista falou, porque ela deu muitas dicas legais, gente. Apesar, tipo, vocês, a maioria do meu público, é infantil. Se você quer emagrecer, se você tá feliz com o seu corpo, tá perfeito. Por quê, gente? Eu ia na minha pediatra, ela ia toda vez, todo ano que eu ia, ela falava que eu tinha emagrecido. Não é, mãe? Então, eu tô fazendo mais por saúde e já emagreci. Eu fui lá de novo pra fazer a consulta geral. Ela disse que eu... Tá ótimo o que eu emagreci, mas pra chegar ao peso ideal, pode... Pode... Emagrecer mais 5 quilos. Então, eu vou fazer isso até outubro ou até fevereiro. Eu já estou perdendo mais 5 quilos. Porque é um processo que demora e é rápido ao mesmo tempo, gente. O primeiro... Eu vou falando pra vocês ao longo do vídeo, né? Aí, eu tenho várias dicas de comida, de exercícios, de muitas coisas. Então, gente, acompanha aí, acompanha aí. Tô esperando minha mãe pra gente sair do mercado. Pra gente sair pro mercado. Eu tô pegando aqui a geladeira, o que me ajudou muito, muito, muito. Que essa dica foi a minha mãe que me deu antes de eu fazer nutricionista. Eu fui beber água. Muita água. Tipo... Gente, bebe muita água. Bebe... Eu bebo... Quantos litros, mãe? 1,7? 1,7? 1 litro e 700 ml. Gente, geralmente 2 litros quando eu consigo. Eu bebo essa daqui que tem 1,5. Geralmente, eu consigo beber 1,7, 2 litros por dia. É muita água mesmo. Aqui em casa, é muita garrafa dessa que a minha mãe compra. Aí, eu coloco na garrafinha. Eu bebo... Gente, essa daqui, a minha mãe mediu... Quantos litros tem essa... Quantos ml tem essa garrafinha, mãe do Mickey? 500. Eu bebo... 3... Não, mãe, essa daqui é 700. Eu bebo 3, 4 dessas por dia. Já tô começando porque eu acordei tarde hoje, né, gente? Mas já tô bebendo. Eu bebo muita água. Eu bebia muita água. Agora que eu tô bebendo mais. E também, a outra dica é comer fruta. Eu como fruta todos os dias. Enfim. E aí, tá barulho porque eu acordei até construção. Eu me deparo assim que eu entro. É uma beleza, gente. Aí, você entra, tem coisa de Nutella. Tu olha pro lado, tem panetone. É muito lindo isso, né? Olha aqui. Que vergonha. Todo mundo vem pra mim. Gente, tem até um ursinho. Do panetone, vim pra área light. Acabei que eu vou ficar fazendo barulho. Muito obrigada, moço, pro meu vídeo. O suco, gente. A minha nutricionista, ela só passou um suco que é natural, que é o do bem. E também, ela passou outras coisas de pó de coco que ela só passou uma marca. Eu não lembro porque eu não tomo. Eu não gosto. E a água. Refrigerante, ela não passou. Mas eu não tomava refrigerante mesmo porque a minha dentista falou pra eu parar e eu parei quantos anos pra eu beber refrigerante? Um ano e pouco, né? E o suco, ela só passou esse, que é o do bem. Ele é tipo... A maioria dos sucos tem muita suco. a caridade daqui não tem. É 87,5% só de suco natural. Só que aqui no mercado que a gente tá não tem o grande. Só tem esse de caju que é o pequenininho. Então depois, a minha mãe vai comprar, a gente vai lá comprar e eu mostro pra vocês a caixa grande. Ele é muito bom, gente. É um suco gostoso e light. Até agora, é o meu preferido de verdade. Tipo, o de uva é muito gostoso. A minha mãe tem esse daqui que é o do bem mesmo, só que ele é aquele de uva integral, sabe? Tipo esse daqui de Belvale, ó. Que é aquele bem de vidro que o gosto é muito forte. O gosto é forte, gente. Eu acho que não tem. Ele é natural, né? Ele é bom. Ele faz de bem pra saúde. Vamos lá. Colocar no nosso carrinho não tem nada. Ó. Primeira coisa. Na parte de biscoito, gente. Biscoito, eu nunca comia biscoito porque eu não gostava, né, mãe? Eu não gosto. Eu sou muito chata pra biscoito mesmo, sabe? Aqueles originados. Eu só gosto de batata. Mas nem batata eu como mais. Mas tem um slide show combo. Eu vou mostrar pra vocês ali naquela parte. A minha mãe... Eita, quebrou. Gente, às vezes eu não tenho nada que pra comer. A minha mãe compra os biscoitos integrais assim. É, eu vou botando no potinho. Eu vou mostrar quando chegar em casa. Tem biscoito de doce, tem biscoito light lá mesmo no potinho. Tem esse da Balduco integral e da Piraque, que é o maisena. Só que eu amo... Essa é dois, tipo, não é vários. Que nem eu comia antes leite com biscoito. Não, você trocou. Você comia o maisena normal. Agora você come maisena. Tá, mas eu não como muito. Não, era dozinho. Não pode, não adianta nada, gente. Porque você sempre tem que ver a caloria. Sete biscoitos, cento e vinte e quatro calorias. Você come dois, três. Isso, não como muito, não. Ai, Jesus. Eu amei isso, gente. A minha mãe, ela gosta. Eu não gosto. Os dois são deliciosos. Esses dois, são dois. Eu não gosto de negrismo, nem oro, nem esses daqui rachados. Eu sou muito chata. Eu nunca vi uma criança que não gostou de biscoito. Eu não gosto, gente. Tanto que eu não... Às vezes eu não lanchava na escola porque eu não gostava de biscoito. Cook, eu odeio. Não coloca um cookie na minha... Faz que eu caia. Ó, cadê? Tem esse daqui que a gente come muito também lá em casa que ele é muito bom que é biscoito de arroz. E ele é light, gente. A gente comprou esse daqui que é de... Esse daqui é o mais gostoso que é creme e cebolinha. A gente sempre leva. Leva quantos? Dois. Dois. Ah. A professora de Espanha falou desse chocolate. São muito, muito gostosos. Esse biscoito tem loja no shopping. Ah, tem. É verdade. Lin... Lin... Como é que é? Lindity. Olha, o mil... Gente, esse de Oreo. Olha isso. Eu não gosto de Oreo mas eu gosto de chocolate com a make de foco. Comprei esse daqui do Oiz. Tipo mais que o de Oiz. Ele é 70% de sacal. Só que ficou lá e estravou porque ninguém conseguiu comer, gente. É muito ruim. A gente gosta de aquele chocolate bem calor. É muito ruim. Então, como eu não estou comendo esse... Que que é isso? Chocolate yummy? Ai, gente. Que raiva, né? Que das vezes... A gente compra... Eu não tenho aqui no mercado. Mas esses chocolates dessa marca são naturais, Manu. Não, só não. 100%. Olha, eu vou mostrar pra vocês o biscoito. Deixa eu virar a câmera. Taco, entendeu? Então, quando eu estou com fome eu quero variar no lanche eu como esse. Também tem mais só quando eu estou achando. Minha mãe também compra... Eu como esse daqui que é uma batata que ela é... Tipo, não é que nem a roupa, sabe? Ela é mais light. E esse daqui também que ninguém lá em casa gostou. Esse aqui eu gostei, gente. Que é o Pikmi. Que esse de batata doce é muito bom. Então eu vou levar, ó. Esse daqui eu comprei esses dias. Então tem lá em casa ainda. Mas é muito bom, muito bom. Ele é bem light. Porque esses são zero gordura de pranque. Isso, ó. Eu não estou comendo esse. É o que? É natural. Mas é de quê? É de ervas finas. É tipo um fandangos. É de ervas finas. Tipo o formato de fandangos. Vou provar. É bolinha. Vou levar. Olha, esse daqui. Eu como esse da láctea, que é 60%. Quando eu estou com fome de doce, eu compro esse, gente. Olha. Que ele é muito... Ele não é bom tipo um leite, né? É, mas não é bom. Mas ele é melhor do que os 70. E esse é muito bom. Não tão bom. Meu óculos tem bastante de novo. A gente vai fazer as compras normais. Tipo arroz, feijão. Que... E também os leites, que a minha nutricionista e minha pediatra também falou, ressaltou. Se o leite é para comprar o tereo que é lactose, por quê? Ele é menos gordura e ele absorve melhor. Ele faz uma digestão melhor. Ele tem menos gordura e faz a digestão melhor. Então, eu compro um ninho. Esse aqui, ó. Levinho. Zero lactose. Vita, eu como integral e também tem a bisnaguinha. Olha, eu como essa daqui. A bisnaguinha integral. Que a nutricionista disse que não tem muita diferença do integral e do tradicional. Mas o integral tem menos calorias. Então, eu como integral, que eu gosto. Também não é ruim. Mas não dá para focar na dieta. É esse. Gente, olha esse. Pessoal, eu vou ligar para a minha avó agora. Olha essa dieta. Esse eu vi no vídeo da... Eu acho que era esse. O vídeo que a Milena experimentou. Ah, era esse, ó. Agora, eu vou dar a segunda dica, Léo. Que eu já saí do mercado. E vai ser a parte mais chata. Porque minha mãe já está higienizando as coisas. Eu vou ajudar ela. Depois eu vou trocar de roupa. Porque eu não vou tomar banho. Que mais tarde eu vou fazer o exercício. Então, eu vou ter que tomar banho. A segunda dica que eu vou dar. É fazer as refeições certas. Tipo, café da manhã. Almoço. Janta. E se você quiser a ceia. Que tipo, uma fruta. Ou um iogurte. Que que você quiser. Porque eu, tipo, eu fico com fome. Tipo, eu falei muito tipo. Eu fico com fome. Eu fico com fome de noite. E eu como uma fruta ou um iogurte. Que eu comprei. Hoje eu vou mostrar pra vocês. Então, a dica é isso. Tipo, não fazer intervalos. Sabe? Ah, eu vou no almoço. Depois do almoço eu vou comer um biscoito. Eu fazia isso. Parei. E isso me ajudou bastante. Eu ia falar pra vocês. Mas eu esqueci. Que eu tô fazendo. Não é uma dieta. Eu não considero uma dieta. É uma reeducação alimentar, gente. Porque eu comia muita besteira. E eu parei. Porque tudo que você emagrece. Você não precisa parar de comer o que você gosta. E sim comer de uma forma moderada. Entendeu? Eu vi isso num vídeo no YouTube. Que eu tava pesquisando bastante. Antes de eu começar a dieta. Aí eu fiz a nutricionista. Minha mãe também me ajudava muito. Porque ela fez muito nutricionista ao longo da vida dela. E eu ia falar. É, é só isso. Vamos lá. Vou mostrar as compras. Mas eu também já tirei maquiagem. E agora eu vou mostrar pra vocês as compras. Eu também vou fazer exercício só que eu vou fazer em casa. Porque a chuva está com o projeto. Se eu for fazer, dá pra escutar. Tá escutando, gente. Então não dá pra sair pra caminhar. Minha cara de felicidade. Eu dei fazer exercício sozinha. Mas eu vou mostrar pra vocês as compras agora. Isso é um instante. Ah, aproveitar. Vou dar a terceira dica, gente. A terceira dica é você fazer pelo menos 15 minutos de exercício por dia. Eu faço 20. Porque 30 eu morro. Eu fui na minha pediatra. Eu sinto uma dor aqui na barriga, nesse canto. Que... É o que ela falou? Que é tipo um ar que acumula. Ela disse que... Ela falou um nome. Só que eu esqueci. Ela disse que eu vou saber o nome quando eu fizer medicina. Então daqui a 17 anos eu converso com vocês. Mas aí ela disse o nome que quando eu sentir dor eu tenho que parar. Ou seja, eu só consigo fazer até 20 minutos. Gente, eu sou calva. Nossa, eu tô com muito frio. Jesus Cristo. Enfim, gente. Meu cabelo ali tá... Olha isso. Não sei se ignorem, tá? Também me sigam no meu Instagram, gente. Que é a manuzinha da revista. Por quê? Eu vou fazer assim. Tudo que eu comer ali de light eu vou gravar pra vocês. Se eu gostei ou não lá nos stories. Vocês vão me acompanhar. Eu tô gravando bastantes stories pra vocês no meu dia a dia. Quando eu não gravo aqui no YouTube tem lá no Instagram. Aqui também tem mais ali no escorredor. Tá tudo higienizado. Então eu esqueci de vocês vierem. Vierem. Verem um pouquinho passar depois. Pode vir, pode vir. Vira o quê? Você falou sempre. Se vocês vierem, eu tô falando... Ah, tá. Pode vir. Olha, gente. Vou comentar tudo aqui. Foi esse miojo. Olha isso. Eu achei muito legal que é o... É novo. Por isso que a gente não viu. É o miojo integral. Que é... Sabe? Carne com cogumelo. Olha. Esse daqui é de mix de legumes com nervos. Esse aqui é o meu preferido. Peito de peru. É. Peito de frango com batata doce. Olha que incrível, gente. Eu nunca vi. Muito legal. Parece ser bom. Então. Ei, maminha, que saiu. Ignorem. Aí também tem esse daqui como eu mostrei pra vocês. Que é o biscoito de arroz. Olha. Tem um pouquinho no pote. A gente compra mais porque a gente come muito aqui em casa. Aí tem as gelatinas dietes. Que a minha mãe faz uma vez do mês, geralmente. Porque a preguiça é grande. Olha. Aí tem o clube social de integral. Não sei se funciona. Deixa eu ver a caloria. 111 calorias, 3 biscoitos. Tá um pouco... É, a mesma coisa das outras coisas. Enfim. Aí tem a pipoca, que é light. Ó, manteiga light. Natural light. Pro momento Netflix. Gente, pipoca aqui em casa, pro momento Netflix, eu só como uma xícara. Quando... Às vezes, quando eu cago, gente, eu como a pipoca inteira. Então, sabe? Não, eu tipo, caguei. Ah, tá. Que louco. Gente, a intimidade nesse canal tá muito elevada. Tá elevadíssima. Dá muito. Esse daqui que é muito legal. Muito legal mesmo. Que é um macarrão de mandioca. Olha isso. Eu achei incrível, gente. Incrível. Tipo, pra comer da noite. A janta. É, a pediatra que orientou a comer esses macarrões saudáveis. Minha pediatra. A pediatra disse pra minha mãe comprar arroz integral e também um macarrão saudável. Tipo assim, mandioca ou integral. Então, a gente comprou. Ah, vamos lá. Pra quarta dica de noite tem que ser uma coisa mais light, gente. Mais saudável. Porque depois você vai dormir e não vai estar dando tempo de fazer a digestão, né? Então, vamos fazer, por exemplo, você vai comer um grelhado com salada. Geralmente, eu não consigo deixar de comer arroz. Mas se você, sabe, preferir... Mas você só come duas colheres? Duas colheres. Eu como quatro colheres de sopa de manhã e duas colheres de sopa à noite. Biscoitinho assim, ó, de maçã e canela. O que é o que é esse? Já. E ó, o leite. Parece ser muito bom. Eu não lembro o gosto. É verdade. Aí tem esse daqui light, que é mais linda e o da vaquinha. Esse aqui que eu já gravei em um vídeo, que eu como ele... Nátil. Nátil. Geralmente, a gente esqueceu de comprar atum, mas é muito bom comer com parte de atum. Aí tem esse daqui que é flor mel. Eu também, quando provar, vou gravar pra vocês. Ele é definitivamente light, que eu vou fazer um zero açúcar. E pareceu muito bom, gente. Bombom crocante com caramelo. Esse daqui que a minha mãe disse que eu comia, né? É, tia. Não lembro, gente. O limão, tem limão e xia. Geralmente, isso é bom pra eu comer no lanche ou no café da manhã, né? Aí tem o integral de leite. Tem a torradinha. Geralmente, eu não... Eu como mais no lanche. E o biscoito. A batata que eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar o que eu tinha lavado. Falei pra vocês do suco. Olha, esse daqui integral. Aí tem o suco do bem, que eu... Os meus preferidos são de manga e o de uva, que eu falei pra vocês. Tem o leite, que a minha pediatra também que eu recomendou. Que eu já falei pra vocês também. O desnatado, geroglastose, desnatado. Pra você, eu vou fazer isso aqui. Eu vou ver se é isso pra você. É, pra provar. Mas eu falei pra vocês também. Hoje... Você gosta dele? Hoje eu bebi no café da manhã nesse. Gente, que é ninho. Eu passei a minha vida inteira bebendo ninho, né? Quando eu era bebê. Aí tem, na torrada, ou passo o cream cheese, que é o light. Ou a gelé, esqueci o nome. Que eu sempre compro essa linha, que ela é light, né? E também tem o danone, gente. Tem o danone normal, com açúcar, tem danone light. Por quê? Equilibra tudo, gente. Sabe? Aqui, olha... Ele é novo, nunca vi. Eu nunca vi também, não. Ele é natural. Que é um potinho a 35 calorias. Esse daqui é do dananinho normal, gente. Que ele é novo. Eu também nunca vi. Que... Acabei de me molhar. Gente, algodão doce. Antes. Algodão doce e tutti-frut, por favor. Eu vou provar nos stories e falar também. E vamos aproveitar pra quinta dica aqui. Que é esse suco daqui de uva, gente. Que é o integral, sabe? O suco de vidro mesmo. Deixa eu ir lá pra sala falar. O suco é... O meu tio que me falou isso. Gente, os fios lá. Mãe, tá mostrando o fio, gente. Vocês ignoram que o meu pai vai chegar do trabalho. E trocar as lâmpadas. Então, aqui nesse canal é realidade mesmo. Ah, continuando, gente. A dica é muito legal. O que o meu tio falou. Eu não lembro pra que serve. Mas é alguma coisa pra digest... Gente, olha. Eu vou perguntar pra ele. E vou colocar aqui escrito, tá? Pra vocês. Mas sempre que você... Terminar de fazer um exercício. Beber um copinho desse suco. Um copinho tipo americano. Esse copo daqui, ó. Ele disse que é muito importante. E, sei lá, é saudável. Então, assim que eu terminar meu exercício. Eu já vou. Vou começar agora. Eu faço vários canais. Eu vou falar pra vocês os canais que eu mais gosto. E também eu sempre coloco música. E sempre é de o Lindo Defensos, por sinal. Agora eu tô abrindo o computador já. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que... É porque tem um que ele é leve. Que é o Aero Hit. Que eu geralmente faço esse. E tem outro que ele é um pouco mais puxado. Eu acho que eu vou fazer o Aero Hit. Porque o puxado eu tô evitando por causa do meu pé. Se vocês não viram o vídeo da cima dos caras. Que um médico disse que eu tenho que operar. Outro disse que eu não tenho. Então eu fico na dúvida. Então até eu ir pra terceira opinião. Eu vou fazer o Aero Hit. Que é o Live. Leve. Gente, olha. A dieta tá mexendo com a minha cabeça. Enfim. Então eu escolhi o vídeo e já mostro pra vocês. Eu coloco, gente. Se você gosta de vídeo, Lindo Defensos. Esse daqui. Que tipo, são todos os sons. Não vou falar. Não vou falar. Gente, eu amo fazer exercícios. É a minha paixão. Da minha vida inteira. Porque não é. Odeio. Odeio com todas as minhas mãos. O meu ser contente. Principalmente em casa. Caminhado. E ainda vou de boa. Mas em casa, gente. Não falta pouco jogar se comproução no chão. Tô super saudável, né? Vamo lá. Rastorando a luz. Tá mortinho. Faltam 10 minutos. 10? Vou fazer até 10 minutos. Eu já tô caindo, né? Sempre no início você faz com um tipo... Ah, no final eu tô fazendo assim, ó. Não importa nenhuma. Olá. Minha gente, minha gente. Meus queridos e amados fãs. Até a tradução lá dentro do meu olho. Gente, eu tô sem força. Olha aqui. Meu pescoço. Que susto, gente. Agora eu vou tomar banho. Também vou dar pra vocês as roupas que não davam em mim. E agora eu não. Vou lá tomar banho porque eu não tô conseguindo ficar mais um minuto assim, gente. Tô cheirosa, graças a Deus. Jesus Cristo. Eu tô exausta. Agora vai dar 8 horas. Já tomei banho. Lavei meu cabelo. Assim que eu chegar da minha avó que eu vou lá. Porque a minha mãe vai colocar um papel de parede no quarto da minha tia e ajudar ela. E depois eu vou gravar pra vocês. Mãe, me ajuda a gravar as roupas? Vou pegar umas roupas que não davam em mim. Tanto que eu tô com um short que não davam em mim. E agora dá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Enfim, até daqui a pouco. Até daqui a pouco não. Vai ser o estalatrizos aqui, ó. Voltei, gente. Meu cabelo já até secou. Mais ou menos, né? Porque eu fui lá na minha avó. Agora eu vou comer. Minha mãe está com preguiça de fazer janta. Preguiça não. Tô cansada. Tô exausta. Eu também tô exausta. Então eu vou pegar a comida lá da minha avó. Ela fez... Como é que é o nome dessa comida? Carne suína. E batata cozida. Eu vou comer só um pouquinho. Assada. Só vou comer só um pouquinho. Só vou comer só um pouquinho. Vou comer só um pouquinho de arroz. Porque eu tô com fome, gente. Vou comer um pouquinho. Tipo, um pouquinho a comida. E bater um pratão de salada. Porque quando eu bato um prato de salada, eu não fico com fome. E depois eu só como uma fruta. E duas colheres de arroz. Batata. Duas só. Aqui substituir o arroz. Mas eu tô com fome. E a carne. Agora minha mãe tá fazendo a salada. Eu já tô terminando. Aí eu venho aqui mostrando vocês como eu faço a minha salada. A minha mãe, ela compra torrada integral. Já tá temperada? Já. Com azeite e vinagre. Ela tempera com sal. Vinagre. Azeite. Às vezes ela coloca o molho de iogurte. Mas eu já não tô com vontade, não. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de comer, por favor. Não, não quero hoje, não. Esse daqui que é o molho de iogurte é pra fazer a Caesar salad. Ai, minha mãe fez gelatina. O meu da Nônia. Tô louca pra provar, olha. E a gelatina, que amanhã já tá pronta. Vamos lá. A gente pega a torrada. E pica. E pica integral. Não é assim não. Assim você botou com uma farela, não. Aí, ó. Ah, tem pedaço. Tem que ser pedaço. Não. Por isso que não é bom picar no prato. É bom picar fora. Porque no prato acaba caindo. Vamos lá, galera. Já peguei aqui. Eu peguei algumas roupas. A maioria tá larga. Eu vou mostrar pra vocês. Tem algumas que não dava mais. E agora dá. E ela tá... Gente... Ficou um vestido. Aqui, ó. Minha perna. Dá duas. Duas pessoas. Aqui dá eu e com a única. Com a única magrinha. Olha isso. De verdade. E tem uma, tipo essa daqui, que eu nunca usei. E já tá larga. Aí. Ó. Dá pra botar aqueles nozinhos assim. É. Aí talvez até dá, ó. Isso. Dá pra usar, gente. Dá pra usar. Porque assim não dá não, ó. Olha isso. Será que vai chegar no momento que eu não tenho roupa? Minha boa mão. Essa é bonitinha. Ela é bem larga. É, gente. Porque é tipo um crop. E essa daqui, ó. Ela fica larga, mas é o estilo dela. Então é maravilha. Sei lá. Eu nunca gostei dessa blusa. Não usei muito. Acho que você não. Duas vezes. O quê? Tem muita roupa, gente, que fala assim. Maio. Eu vou em padecer um dia. Então guarda o que vai dar em mim. Essa ficava arrochada. O que é? Deu. Manu, subaco. Criou bem. É porque ele é de criança, mas essa é de sessão infantil. Verdade. Porque ele não dava em mim e ele tá um pouquinho largo, olha. De uma mão, assim. Tá tão bonitinha essa saia, mano. Gente, minha mãe disse que essa saia eu usei no meu aniversário desse ano. Ela disse que pra fechar eu não vou. Foi. Mas olha só. Fim dessa saia. Eu tô com o short por baixo porque essa saia eu usei no meu aniversário. Minha mãe disse que ela foi em sacrifício pra fechar, mas eu não vou. Foi. Aqui, ó. Olha isso. Dois, mamãe. É... Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar aqui porque eu não tô com fome. Não vou comer mais nada. Dê like se eu estou assistindo. Se inscreve no canal se vocês lêem. Não são assistidos. Beijinhos e tchau. Até o próximo vídeo. Então não se esqueça. Se você quer emagrecer, gente. Eu achava que era impossível e é possível. No primeiro 1kg que eu perdi eu já tava feliz da vida. Então é só você seguir as dicas que eu dei que você consegue. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti